Esse vídeo é feito pra você que trocou a sua liberdade pra poder ter um celular novo todo ano. Olá, Sobrevencialista, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a mais um episódio do No Fio da Navalha, o quadro aqui do portal Sobrevencialismo, onde nós cortamos os assuntos ao meio e discutimos eles de uma forma muito franca e direta. E hoje o nosso tema é bastante complicado porque nós vamos falar sobre o caos que está acontecendo no Espírito Santo. Eu não sei se você sabe o que está acontecendo, então eu vou fazer um resumo bem rápido pra gente poder entrar na discussão desse tema. Olha só, familiares de policiais militares bloquearam os batalhões da polícia impedindo então que as viaturas saíssem. E pela falta de policiamento, a região da Grande Vitória começou a sofrer com uma grande onda de violência. Do dia 4 ao dia 6 de fevereiro, já houveram 62 mortes violentas confirmadas e 36 comércios que foram saqueados ou arrombados, tá? Contudo, eu não estou aqui pra discutir sobre os fatos que estão acontecendo nesse exato momento. Nós vamos falar aqui de outros aspectos que você precisa saber, seja morador do Espírito Santo ou não. Hoje nós vamos falar sobre o que realmente interessa, que é a sua realidade. Olha só, não é a primeira vez que esse tipo de crise acontece no Brasil. Vamos deixar já isso bastante claro, tá? Você pode estar aí surpreso dizendo, meu Deus, isso é um absurdo, como que alguém permite isso? Mas esse tipo de crise já aconteceu várias e várias vezes no país. E muitas pessoas inocentes já perderam as suas vidas por conta desse tipo de situação. Olha só, em 1997 nós tivemos a paralisação da polícia militar em 19 estados. Em 2001 e em 2004 nós tivemos paralisações na Bahia que também surgiram ondas de violências e muitas pessoas perderam suas vidas. Então a questão é, se isso aqui não é novidade, por que a gente ainda se surpreende? Por que que você ainda terceiriza a responsabilidade da sua segurança para o Estado, sabendo que esse sistema está completamente em pedaços? Onde os policiais, sejamos honestos, os servidores públicos, os policiais não tem culpa dessa situação, até porque eles são muito mal pagos. A questão é, o sistema está quebrado. E enquanto você confia em um sistema quebrado, você está vulnerável. Se você mora no Espírito Santo, na verdade não, se você é cidadão brasileiro, eu tenho uma notícia muito triste pra você. A culpa é sua. Esse sistema está falido como está por nossa culpa. Isso porque o brasileiro é um povo muito pouco ativo politicamente e não luta pelos seus direitos. Então se você se enquadra nesses que não se interessam pela área da política, pra poder entender o que está acontecendo e o que deveria acontecer, você faz parte da equação que causou essa tragédia. Então agora a questão é, o que a gente pode fazer? O que a gente realmente pode fazer pra proteger a nossa família, proteger a nossa própria vida? E agora eu vou ter que ser muito sincero aqui, tá? Porque diferente do que muitos formadores de opinião na área de defesa, os tais instrutores de SWAT estão dizendo, reagir é sim uma opção. Entenda que, enquanto nós agimos como ratos, seremos tratados como ratos. Agora talvez você esteja se perguntando, eu entendi, Júlio, mas o que eu posso fazer pra me defender? E a minha resposta é, nada. Você se colocou numa situação de vulnerabilidade, mesmo nós estamos daqui há cinco anos ensinando você a se proteger, a, por exemplo, manusear uma arma, a conseguir estocar alimentos na sua casa. Então se você não fez nada até agora, não é agora que as coisas vão mudar pro seu lado. Esse é o pensamento ovelha que mata as pessoas. Então lembre-se que você é responsável pela sua própria vida, a gente já cansou de falar isso aqui no portal. Então o que você pode fazer, dizendo de uma forma um pouco mais direta, é, mantenha-se escondido abaixo do radar, evite sair nas ruas, colete informações do que está acontecendo na sua vizinhança, e espere a poeira baixar, não lhe resta mais nada. Se alguém tentar invadir a sua residência, utilize os meios de defesa que você tiver, tá? Porque a gente tem que, de uma forma ou de outra, proteger a nossa propriedade, mas principalmente a nossa vida e a vida da nossa família. Pra que você consiga fazer isso de uma forma eficiente, você precisa de um plano de ação pra sua casa, você precisa de uma família que tenha um mínimo de conhecimento, de estratégia, de movimentação tática, porque de nada adianta você pegar um porrete e tentar bater num cara armado. Então, construa um plano de ação pra que você possa se defender de uma maneira eficiente. Se você não sabe fazer isso aqui no portal, tem muito conteúdo, vou deixar o link aqui na descrição pra uma série de matérias que nós fizemos nessa área, e nos cards aqui em cima também. Mas entenda que esse cenário vai acabar, o mundo não vai entrar em colapso, e o Brasil vai enfrentar muitas outras crises como essa. Então a grande mensagem que eu quero deixar aqui, não só para os capixabas, mas também para todos os cidadãos brasileiros, é, preparem-se. Isso vai acontecer, hora ou outra, no local onde você mora. E pra você se preparar, existem duas maneiras simples pra fazer isso. Primeiro, crie um plano de ação, ou seja, estruture alguma forma de você se comunicar com a sua família numa situação de emergência, uma forma de você se deslocar até a sua casa quando as coisas não estão ok, ou até mesmo de sair da sua casa e ir para um abrigo secundário que possa te dar alguma segurança. Segundo ponto, acumule recursos. Tenha uma arma em sua casa, tenha munição para essa arma em sua casa, e tenha um estoque de comida em sua casa. Se você tem somente uma semana de comida na sua casa, você está causando a sua própria tragédia e não tem direito de reclamar. Hoje em dia a comida é barata e você pode comprar pelo menos um mês de provisão na sua casa, pra, fechando a porta da sua casa, você ter capacidade de ficar lá dentro, sem se preocupar com o que está acontecendo lá fora e ficar protegido. E eu não poderia enfatizar mais aqui. Arme-se! Em vez de você gastar 4 mil reais numa TV nova, vai lá, entra numa loja de armas legalizada e compra uma boa pistola. Por 4 mil reais você consegue comprar um ótimo equipamento. Então a questão é, vale mais a pena assistir um filme de maneira confortável ou ter um equipamento que pode defender a sua vida e a vida da sua família? Pois é. Quando falamos de sobrevivência, o foco é prioridade. Então priorize aquilo que vai salvar a sua vida e prover segurança para a sua família. E sim, temos que sim rezar pelo Espírito Santo, estamos preocupados com as pessoas que estão lá. Mas chega de vitimismo e chega de se tornar uma ovelha, simplesmente obedecendo o sistema que não funciona, tá? Então se você gostou desse vídeo, se você acha que alguém precisa ouvir essas palavras, manda pra essa pessoa. Porque quando essa crise acabar, todo mundo volta pro modinho zumbi e acha que tudo vai ficar bem pro resto da vida, não é verdade? Então vamos parar com esse ciclo de repetição de erros que nós brasileiros temos a tendência a continuar. E agora está na hora de terminar por aqui. Eu não quero ofender ninguém, mas se você ficou ofendido, a carapuça serviu, não é verdade? Então se você gostou, deixa sua curtida, compartilhe pras pessoas que precisam ouvir essa mensagem e nós ficamos por aqui. Eu sou o Júlio Lobo, esteja preparado. Júlio Lobo Júlio Lobo Júlio Lobo Júlio Lobo Obrigado.